o sucesso andrezinho de verano aqui no sítio pessoal depois de um bom tempo incinerava um vídeo bastante tempo estamos aqui no sítio mais uma vez para fazer um videozinho aqui rápido espero que rápido né desde já quem gostou e dá aquele like se inscreva no canal aí sempre está curtindo nossos vídeos dando aquela força quem não gostou também faça uma marcação zinha comente ali para nós crescer sempre o importante é estar sempre se comunicando e buscando melhorias para produzir mais e sustentável também né que é o mais importante o tema do vídeo é o pitaya curucum dá certo pessoal tá aqui um pé esse aqui é até um pé misturado de amarelo colombiano com até umas mudinhas que elas são bem tardias com a branca tá bem misturada vou mudar o ângulo da câmara aqui pra gente visualizar melhor que solta quente 11 horas da manhã hoje nesse domingo dia 12 de junho dia dos namorados minha namorada está em casa minha esposona beijo no zinho então vou virar aqui a câmera para filmar melhor e fazer o processo aqui e dizer mais ou menos o que eu penso então toma aqui de novo aqui no mudança da câmera o urucum ele começou a formação agora no mês de maio e vamos colher em agosto ou seja justamente quando a pitaya ela está naquela fase de dormência e aí a gente entra com as fotos igual o trabalho com a pitaya no tutor vivo que é a glicidia justamente para entrar aquela insolação mais no corante para ele madurar de forma melhor na minha opinião são dois parceiros afinal de contas é aliás trabalhando de forma correta respeitando os espaços tá próximo porque o urucum ele está mais ou menos que não é que não dá para pegar dois metros e tem essa linha de glicidia onde eu plantei a pitaya e ela vai seguindo 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 sabe como é que o urucum tá saindo os cachos para fora olha as pitayas são novas sem um ano e alguma coisa dois anos talvez e o urucum vem com toda força encosta aqui em agosto a gente faz a coleta do urucum e faz a poda drástica joga esse material toda essa matéria orgânica tudo aqui aí dá até um espaçamento que eu planto milho às vezes eu planto abóbora nesse espaçamento aqui ó olha aí mais ou menos o panorama então os pés vão se formando aqui é no meio da estrada onde eu entro aqui no sítio aqui ó lá de cá tem um um presente café também que a gente vai tá colhendo aí um pouquinho de café um pouquinho de coiaba e assim vai ó que a visão mais ou menos a estrada com a glicidia e a pitaya e o o urucum que tá dois metros tá vendo ele vai aí ó e essa aqui é a colombiana amarela colombiana com espinho ela é bem tardia só vai madurar aí daqui uns dois meses ainda eu tô fazendo as podas de glicidia para entrar mais sol que tá no inverno vai entrar o inverno agora né tempo fica bem fresquinho e assim nós vamos pessoal é a boticabazinha aqui só quem comer os passarinhos olha aí o panorama ó e vender os caixas ultrapassa a linha da pitaya vou dar uma pausa aqui que eu vou mostrar o lado de cá aí essa é a parte de carro do com ó como é que ele é de andalhão eles picha mesmo a visão ó que aqui é uma linha de rucum e a pitaya que ele vem aqui é um feijãozinho pessoal aquele eu tirei o com todo que tinha aqui até lá vai até lá embaixo aquela parte eu deixei aqui eu tirei para fazer plantio de consorciado em abóbora milho feijão machixe produtos que a gente vende bem aqui por a escola penai a barraquinha da gente está pretendendo montar também aqui nosso vendedor na rua e também é isso aí pessoal ficamos por aqui com esse videozinho mais ou menos isso aí então o com sai em agosto poda ficar drástica que a pitaya só vem começar a florescer em novembro e ela gosta muito do quente nós ficamos por aqui quem gostou daquele like ali se inscreva no nosso canal sucesso gratidão a deus papai e mamãe muito obrigado pessoal